Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido Ultra velocidade e estabilidade garantida Agende agora mesmo sua instalação Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade Venha para a Conect Internet e sinta a diferença Conect Internet, sua melhor conexão Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades Lona na Lua, arte, educação e cidadania Patrocínio Enel, governo do estado do Rio de Janeiro e secretaria de estado de cultura e economia criativa do Rio de Janeiro Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saguarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá e Itaboraí Sintonizados em 1340 AM Rádio Jornal Leste Fluminense A sua rádio, a sua rádio ZYJ 490, Rádio Jornal 1340 Ao seu lado em todos os momentos Atenção para o top de 5 segundos Está entrando no ar Programa Flávio Azevedo Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região E a sua participação Programa Flávio Azevedo Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E eu acabo, tchau, 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 Falar assim, Flávio, você é feio. Você tem duas alternativas. Se olhar no espelho e falar assim, sou feio mesmo. Então não vou brigar com ele, vou botar lá. Obrigado por você ser meu espelho. Falou a verdade. Gosto de olhar no espelho e falar, não, não sou tão feio assim não. Minha mulher gosta de mim, meus pais gostam de mim, minha filha gosta de mim. Não. Ele está tendo uma distorção da minha imagem. Isso só é dele, não é sua. Aí você fala assim, tudo bem, respeite o seu pensamento, mas eu me acho lindo. Porque se você concorda que é feio, não é problema. Se concorda que não é feio, também não é problema, que é a boa solução. Ou seja, tudo está resolvido desde que você tenha essa visão. Agora os caras falam assim, Flávio, não gostei do doutor Nogueira não. O problema não é seu, é dele, de não gostar de mim. Se todo mundo fala que não gosta de mim, você não me chama mais. Mas se um falar que não gosta de mim, é um. Sempre vai ter alguém que não gosta de você, não vai gostar de você pelo que você fala. Vai ficar contra você. Você quer ver? Estamos no... Câncer de útero, câncer de mama, prevenção. E as mulheres fazem coisas que não sabem que não gasta de mama. E nos homens, câncer de próstata. Tomamos aquela água mineral que vem naquela garrafinha, naquele caminhão que pega sol. Aquele sol bate nas garrafinhas, e libera dioxina, que é carcinogênico, você lembra da água e você bebe aquela água. E todo mundo toma água mineral, sendo que estou tomando água mineral. Depende de como é que ela vem condicionada, como é que vem até a cidade. Vem caminhão aberto ou fechado? Sim. Então, é uma consciência que a pessoa tem que ter. Tomar água acidificante. Um dia eu estava com o meu celular, tinha lá uma água de 5,5, 5,5, o pH do corpo é 7,34. 5,5 é acidificante. Quando você acidifica o sangue, você atrai doenças, facilita as doenças. Aí eu botei de lado, peguei uma, 6,20. Botei, peguei a terceira, 7,20. Aí eu peguei a de 7,20. O cara viu, até um guarda, estava sentado também com o seu celular. Doutor, por que o senhor? Pegou uma, pegou duas, pegou três. Aí eu expliquei. Aí eu expliquei e mostrei a ele. Falei, não sabia, doutor. Então, às vezes, uma coisa boba que a pessoa não se alimenta e não bebe direito, porque não sabe. Isso não passa nas escolas. Ninguém fala disso. Vai ao médico, médico. Esquece esse oaspergado. Mas é a medicina moderna. É a medicina de ponta que se sabe isso. Igual aos refrigerantes. Todos os refrigerantes são acidificantes. Se a pessoa não aguenta ficar sem refrigerante, olha só. Se a pessoa tomar um copo de Coca-Cola para neutralizar essa acidez, porque a Coca-Cola é 2,5. Para você botar lá para 7,34, você vai ter que botar água alcalina 30 copos para poder. Água alcalina vai ser lá 7,5. 7 para cima já se considera alcalina. Meio para 2,5. E ninguém sabe disso. E qual é a visão de Cristo que se usa mais? Coca-Cola. Coca-Cola. Por quê? Elas fazem uma propaganda para as crianças, para viciar as crianças. Hoje o adulto toma Coca-Cola porque viciou na infância. Como é que eles fazem? Natal. Aquele papel maravilhoso. Urso polar dando Coca-Cola dá um pulsinho. Isso, dá um pulsinho. Aquele caminhão todo iluminado. As crianças falam papai, Coca-Cola, papai, Coca-Cola. Eu não sei se o senhor conhece, mas eu conheço algumas crianças que não falam refrigerante. É. A criança chama o refrigerante de Coca-Cola. Qualquer refrigerante, seja Mineirinho, Guaraná, Fanta, o que for, a criança chama de Coca-Cola. Então, querido, a pessoa tem que tomar Coca-Cola, começa a diminuir, vai trocando para o Mineirinho que tem chapéu de couro, né? Vai se acostumando. E é saboroso, né? É, vai tomando até que passe a tomar o suco da fruta natural, que é o ideal, né? Então, tem caminhos. Não precisa ser assim, radical. Pô, estou tomando dois dias de Coca. Bom, eu vou agora tomar menos um copo hoje, menos um copo amanhã. Daí, três meses, para eu tomar Coca. Então, eu vou tomar esse mês um litro e meio. Esse meio, um litro. Um outro mês, meio litro. Um outro mês, zero. Levou quatro meses. Não tem problema. Ele está sintoxicando demais. Tudo que for melhorar, já ajuda. A gente não tem que ser radical. Tem gente que para de fumar comigo e parei assim, de outro. Mas tem gente que gosta de esmamar. E eu lá no Loyola, que eu atendo o pessoal que fuma, Flávio, eu falo, falo, você quer parar de vez ou quer parar lentamente? Para quê? Porque se o paciente fala, eu quero parar de vez, então eu faço um trabalho, marco uma data para parar, que não pode ser na hora, e faço exercício para fazer em casa para naquele dia parar de fumar. Agora, se você quer na hora, se você quer lentamente, eu vou ensinando como fazer lentamente. Todos os caminhos levam a Roma, né? Então, foi a dica que eu estou dando para as gestantes, para as mulheres, de pensarem na alimentação, para pensarem nos refrigerantes, na água alcalina, para terem uma boa saúde. E, se fizeram outra coisa, que eu, às vezes, chego lá no Loyola, nesse mês, e as mulheres chegam lá, ah, doutor, passa uma mamografia para mim? Quando é que você fez? Ah, eu fiz em janeiro, não passei, porque eu estava fazendo de graça. Não faça, não faça porque é de graça. Mamografia é demais da câncer. Tanto que o radiologista era aposentado com 25 anos, de nós com 35. Então, a mamografia, antigamente, era feita todo ano. Hoje, o próprio Ministério Azul diz que se a mamografia fizer a primeira ideia normal, você pode fazer a segunda com 3 anos. Porque o câncer leva 5 a 10 anos. Então, a mamografia, ela não previne câncer, ela dá o diagnóstico precoce. Quando chega a ter um tumor, já é diagnóstico, não é prevenção. E a prevenção é a alimentação, doenças alimentares, todos os pensamentos, sentimentos. Acaba que nessa época de outubro rosa, de novembro azul, nos concentramos muito em cima dos exames, que são necessários, claro. Mas não olha para a parte preventiva. O exame já é diagnóstico. Falamos pouco sobre essa questão da alimentação, a questão comportamental, de maneira geral. A pessoa vai fazer um preventivo. E está lá, te perco. Filhinha, deu um problema aqui, tem que tratar. se não fosse para dar, não precisava do preventivo. Mas a pessoa está certa? É para dar mesmo para tratar, para não ir para câncer. E graças a Deus, super preventivo. Se não tiver nada, ótimo, né? Se o preventivo é normal, Flávio, a pessoa não vai ter câncer. Se der alteração, você trata, volta ao normal. Mas a mama não. O preventivo, os incrógenos, a gente pode quase garantir. Se fizer direitinho, que pode pegar na área errada, ferrou. Mas se fizer direitinho preventivo, você estudar, o cordu, a zona de transição, onde é que dá câncer, você pode quase garantir 100%. Mama não. Mama você não tem prevenção. O pessoal se engana falando que vou fazer mama, não prevenir. Não prevenir. Ela disse que tem ou não tem câncer. Só isso. Perfeito. Falando em tratamento precoce, que é um negócio que nós ouvimos muito durante a pandemia, e por incrível que pareça, assim como só existia COVID nesses dois anos pandêmicos que nós atravessamos, parece que as pessoas só usam e lembram da história do tratamento precoce para o COVID. Esquece que existe tratamento precoce também para as demais doenças. Exatamente. Eu não sei se é sete ou oito elementos que eu costumo elencar, nós já conversamos sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar do tratamento precoce, que é pegar sol, ar puro, atividade física, boa noite de sono, ingesta de água. Boa alimentação, ingesta de água. Boa alimentação. Aí dá, tá? E assim... Bons pensamentos, bons sentimentos. Isso. E o pensamento ruim te leva à doença. Diminui, não. Você tem uma raiva de uma pessoa, a tua imunidade cai. Aí você fica doente, sabe por quê? Tá com a raiva desgraçada da tua mulher que já está lá há 20 anos, você tá há 20 anos com ela no coração. Se separando deu certo, amém, entrega pra Deus, faça a oração, entrega pra Deus. Deixa ir embora, né? Deixa ir, deixa ir embora. Desapega. Olha ele X. Porque aquela... Olha ele X. Porque aquele sentimento, Flávio, que você fica com a raiva da pessoa, você está com ela no seu coração, passando mal todo dia, que lembra. E lembrando aqui do meu queridíssimo Mário Sérgio Cortella, né? A raiva é um veneno que você toma achando que vai envenenar o outro, né? É, que não é dele, né? Ele fala disso, né? É assim, não é dele, né? Mas ele sempre comenta isso. E os filósofos gregos, não sei qual deles falou, mas é isso. Se não me engano, é epicuro, um cara desse... Ou epíteto, ou os dois. Raiva e ressentimento... Está no meu livro, Criança de Luz, nessa frase. É um veneno que você bebe crendo que o outro morra. É você que bebe ele, é sempre com raiva, o outro está cadernando pra você. Isso me lembra até o camarada que me liga outro dia, um amigo, né? Claro, que brincadeira dele, eu falo assim, Flávio, você que caminha pra caramba, ele está sempre fazendo trilho, o médico diz que eu preciso caminhar. Quanto você me cobra pra caminhar cinco quilômetros pra mim? Quanto você me cobra pra caminhar cinco quilômetros pra mim todo dia? Eu acredito, senhor. É claro que ele falou brincando, gente, lógico. Mas a raiva é mais ou menos isso, né? É uma coisa que está aqui dentro me fazendo mal. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, caros ouvintes. Não perdoe por causa do outro. Se o outro é um filho da P, FDP, tá? Perdoa por você. Lógico não vai virar amigo dele pra ele te sacanear de novo, vai? Não. Ele vai ficar no cantinho dele lá, mas você não pode manter no coração essa raiva e sentimento que te faz mal. Então, você perdoa pra você se curar. Agora, se a pessoa é a pessoa que se arrepende, vem falar com você, você sente que a pessoa se arrependeu. De coração, você pode voltar. Isso é um perdão completo. Mas às vezes a pessoa nem quer seu perdão, nem quer saber mais de você. Então você deixa ele lá no stand-by, na prateleira, e se libera da raiva, pede a Deus, pede ao seu coração pra você se curar. Perdão é pra gente, não é pro outro. Isso é extremamente interessante. Eu conversava uma vez com um cidadão, que ele falou que quando aquele ressentimento é muito grande, você tem que ir alimentando... Ele falou, Flávio, primeiro de tudo é você alimentar um espírito de perdão. E pela missão chinesa, dá cálculo de vesícula. Toda pessoa que tem cálculo de vesícula, procura a história dela ter ressentimento. Às vezes escondido, às vezes não assumido, ninguém sabe. Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Porque vira pedra, o ressentimento vira pedra. E essa é a simbólica do ressentimento, do ódio. Ele impeda o nosso coração. E por que que vai na vesícula? Isso é pelo menos chinesa, que é o órgão de expressão da raiva e do ressentimento. Como o pulmão é o órgão da tristeza. Como no século retrasado, eles tinham aqueles poetas escritores como o Rio de tuberculose. Porque eram poetas que cantavam a amada, aqueles olhos amados, infelizes. Então, aquela tristeza do amor não correspondia, o vinha para o pulmão e dava pneumonia. Tuberculose. Não tinha tratamento, morria. Hoje tem tratamento. Eu acho que quase todo poeta daquela época, daquela época, dos anos 2000, Não tinha tratamento, morria. Agora tem tratamento, graças a Deus. Mas então, a minha chinesa tem uma visão diferente. Ela tem uma leitura corporal dos órgãos e da doença. Quando você tem um problema de joelho, Ronaldo Fenômeno, lembra? Na época eu jogava bola e todos os outros que jogavam bola que não tiveram problema de joelho. Porque só alguns. Sabe por quê? De onde tem problema de joelho? De joelho? Pela leitura corporal, falta de humildade. O cara é soberbo, então ele fica dentro de um joelho e precisa olhar para se humilhar. Para cuidar da sua humilhação. A gente fala isso aí, os pessoal acham a gente maluco, mas isso, a minha chinesa tem 7 mil anos. Então eu vou fazer um exame de consciência aqui, porque o meu joelho anda meio baleado aí nos últimos anos. Depois que eu comecei a fazer trilha, essa coisa toda. Eu sei que tem muitos seguidores no YouTube. Eu também tenho isso. Então pela minha chinesa tem toda uma leitura corporal, e hoje tem até uma cadeira de ciências chamada Leitura Corporal aqui no Brasil. Tem a Nereida lá de Belo Horizonte. Tem livros, quem quiser, tem um livro vermelhinho chamado A Doença com o Caminho, que ele dá essa leitura corporal das doenças de cada órgão. Então você sabendo isso, você também já vê onde é que está o seu problema. para te ajudar a não ficar procurando, 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 sem encontrar. Te dá um norte, não é 100% lógico. Em medicina, já disse os franceses, nem Tujo, nem Jameca, nem sempre, nem nunca. Sempre há as exceções, mas há aquilo que a maioria vai ter por causa disso. Minha gente, você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui o Dr. Nogueira, nosso convidado aqui, que todo mês está conosco, sempre batendo um papo aqui com a gente, sobre saúde, sobre uma série de... Ou seja, nós falamos de saúde, mas transitando por uma série de espaços, de segmentos, de... Porque tudo é saúde, né? E até questões culturais, minha gente, que envolvem diretamente no nosso comportamento. Andréia Freitas diz aqui que está difícil escutar sinfone, mas estou aqui, estou no ônibus. para você, Flávio, e para o meu pai também. Ai, querido. Um beijo, Andréia. Obrigado pelo seu carinho. Um beijo no seu coração. A Cris diz aqui que o autoconhecimento foi transformador na minha vida, né? Claro, claro. Na Grécia, nós temos na Grécia um jornal de Delphos. Como é que é? Oráculo de Delphos. Eu ainda não fui. Estou doido de pegar para ter esse oráculo. Vou conversar com ele um pouquinho. Então, Oráculo de Delphos, ele tem uma frase assim escrita em cima. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, aquele que se conhece, mas não é conhecer assim, eu sou João Jorge, estou usando camisa vermelha, não é conhecer conhecimento. É um conhecimento inteiro, é um conhecimento da alma, é um conhecimento dos meus erros, é um conhecimento das minhas virtudes, mas é também um conhecimento dos meus pecados, ou seja, o ser integral, quando você se conhece mesmo, você evolui, você começa a se tratar. Porque quando você não tem consciência, você erra sem saber. Muita gente já é, porque não sabe, Flávio, que tem aquilo. E às vezes você pergunta, pô, Carlos, você está nervoso. Eu não! Já vi um jeito de falar assim, eu já vi. O Flávio está nervoso, o cara grita com você, porque ele não se vê, ele não se vê, ele vê o outro. Então, está lá, lá no zero autoconhecimento, né? Mas então, por isso que leituras, bons amigos, bons orientadores espirituais, né? E quem precisa terapia, são formas, caminhos de você ter autoconhecimento exatamente para ser um ser melhor. Porque a nossa função é ser cada vez um ser melhor porque está lá no Evangelho. Eu venho para que estou sem vida, aprendi a mudança. Então, Deus quer isso, Deus quer que a gente faça esse caminho evolutivo para nos melhorarmos, para melhorarmos o mundo. Porque a gente quer que o mundo mude, mas a gente não muda. O mundo não vai mudar se não mudar. Agora, quando você muda, o outro muda, o outro muda, opa, o mundo mudou. Chegou um ponto que o mundo muda. Mas você continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. O que é que o mundo muda? E sinto muito, querido. Não vai dar certo, não. Como dizem as professoras, como dizem as crianças para as professoras hoje, deu ruim, tia. Não vai ter. Então, autoconhecimento, todas as filosofias, Flávio, todas as religiões falam isso, que nós temos que evoluir para autoconhecimento. Todas. Conheço uma, que eu já estudei todas, que eu conheço, falam nisso, que você, para evoluir, tem que ter o autoconhecimento. É, a própria teoria, a doutrina, a lógica da salvação, passa pelo autoconhecimento. É autoconhecimento, e é evolução também. É evolução também. Porque você começa de um jeito, e aí você vai se purificando, vai evoluindo. Ou seja, vai evoluindo. E quando você melhora, você reconhece o erro, e fala assim, esse erro que é mais. Acho que foi São Paulo que escreveu, até que você alcance a estatura do homem perfeito, acho que é Paulo que escreve isso quando fala sobre essa evolução da santificação. Mas por quê? Porque você tem que se autoconhecer para mudar onde você está errando. Que a gente chama no Enagrama, o nosso pecado. a gente tem erros, chamado pecado de raiz. Então, se você trabalha o teu erro, você evolui. Mas como é que você vai trabalhar o erro? Se você tiver autoconhecimento. Então você acha que você está maravilhoso, que você é fabuloso, todo mundo ama você, aí você não vai evoluir. Perfeito. Dona Regina Aquinozel, participando conosco aqui, muito obrigado. Boa tarde para a senhora também, muito bem-vinda. Dona Regina, sempre de bem com a vida, sempre posta uns memes muito engraçados, algumas coisas muito interessantes na rede social. Tem gente que está se namoreando na rede social e Dona Regina sempre está contando uma piada, etc. E a gente sabe da luta que ela tem com saúde, etc. Os problemas da vida. E aí eu queria falar um pouquinho, aproveitar que ela está nos acompanhando, o efeito, o efeito desse pensamento positivo, o efeito da tornogueira, desse olhar positivo para a vida, da alegria. O senhor já falou sobre isso aqui, mas é sempre bom tratarmos disso, né? Abandonarmos aquele lugar da queixa, da reclamação, aquele desenho da Iena, eu acho. Oh, Deus, oh, mundo, oh, Céus. É, oh, Céus, oh, Deus, oh, mundo, ninguém guarde mim, que não sei o que, e tem gente que não, que não é desse jeito, tem um olhar mais positivo da vida, etc. A importância disso para a nossa saúde, para a saúde mental, de se olhar, olhar sempre, primeiro para a agenda positiva da vida, depois para esse problema. Bom, eu vou falar uma coisa que talvez muita gente fica escandalizada, né? Não adianta só pensar positivo. Às vezes você ficar assim, vou ganhar um carro zero, vou ganhar um carro zero, vou ganhar uma mansão. Não vai ganhar, não. Não cai do céu. Do céu só cai. Cocô de passarinho e chuva. Então, muita... Se estiver passando embaixo de uma obra, é um balde, né? Muito cuidado. Com aquele filme, que foi famoso, o livro também, O Segredo. Porque ali o cara fala que ganhou uma mansão de cinco milhões. Ele não fala os caminhos que fez para ganhar essa mansão. Foram caminhos desonestos e acabou com câncer. Quer dizer, então ele não ganhou. Ele trabalhou de uma forma desonesta que conseguiu ganhar o dinheiro porque só o pensamento não vai. Não vai. O pensamento positivo é para você criar no seu corpo emoção positiva. É emoção positiva. É o bem-estar que vai te fazer ter condições de ganhar o que você deseja, que vai dar força para trabalhar. Ninguém tem depressão se tiver uma emoção positiva. A depressão é uma emoção negativa. Então, na emoção positiva, você vai, você acredita em você, você trabalha, mas como é que a emoção começa? Pelo pensamento. se você pensar que você não vale nada, se você pensar que não vale nada, acabou. Então, você tem que pensar, eu sou filho de Deus, eu valho. Tem alguns efeitos, então tem que melhorar, mas sou filho de Deus. Então, vamos trabalhar para melhorar. Agora que eu sinto que sou filho de Deus, deixa eu ver o que eu tenho de bom para crescer na vida. O que eu tenho de bom? E aí vem o dom. O dom nosso é aquilo que eu tenho de bom que Deus me deu para eu ser feliz e fazer outro feliz. No meu caso, o meu dom foi medicina. Então, quem está no emprego que gosta, que está no seu dom, Flávio, ele está feliz. Quem está no emprego que não gosta, que não é do seu dom, está infeliz. Por isso, tem que pedir demissão, arrumar outro, então arrumar outro antes de pedir demissão depois, porque se ficar no emprego que você não gosta, você vai acabar doente. não tem como não ficar doente, Flávio. Eu acho que todas as relações tóxicas, sejam elas de que natureza for, inclusive isso serve para casamento. E como? Não é? Isso serve para... Namoro. Isso serve para casamento, para namoro, para empregado patrão. Isso. Acho que se não está legal e está adoecendo, é bom se distanciar disso, não é? Exatamente. Porque as relações tóxicas eu tenho até um... um vídeo sobre isso no meu canal, as relações tóxicas elas nos intoxicam, pois são tóxicas. E a gente acha que não. E às vezes não separa porque tem pena, outras vezes não separa porque ele não vive sem mim. Olha o orgulho. tem gente que pensa, não posso largar porque ele não vive sem mim. Peraí, é gato siamês? É gênio siamês? Para ser um grudado? Tem que fazer cirurgia? Não, filho. Cada um é independente. São assim, Flávio, as pessoas são independentes. Olha aqui. E quando se unem para caminharem juntas, a hora que não dá certo, tem que ir um para cada lado porque elas não são grudadas. Elas são juntas, mas separadas. Então, o pensamento positivo é para gerar emoção positiva, para a gente poder fazer, ter uma ação positiva. Pensamento negativo vai dar emoção negativa e vai dar emoção negativa. Perfeito. Perfeito, minha gente. Doutor Nogueira, nosso convidado hoje aqui, que estamos conversando sobre saúde e dentro de um campo de ramificações importantes que nós não... Não é a saúde que eu chamo integral, né? Não ficar se falando da saúde como falta de doença, né? Não, a saúde não é só falta de doença. É o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso é que é saúde. E aí, tem algo importante que o senhor agora trata? Já perdi a esperança algumas vezes, diz aqui Dona Regina. Olha só, hein? Aliás, um abraço aqui para o José Balbino. Boa tarde, prazer em rever o doutor. Meu amigo José Balbino, sucesso para você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Minha amiga Edith Soares, diz aqui, uma tarde abençoada para todos. Para a senhora também, Dona Edith, um abraço. E a Dona Regina, diz aqui, que já perdi a esperança algumas vezes, mas nada mudou, apenas moldou a minha forma de encarar o mundo. Hoje eu agradeço a cada oportunidade, a cada chance que tive e venho tendo. Hoje eu aproveito ao máximo as coisas boas da vida e olho para um novo dia com a fé necessária e uma oração no coração e uma certeza. Aquele que me guarda nunca dorme. É isso aí. Então, focando sobre esse tema dela, deixa eu dar também uma palavrinha que é muito importante. Quando a gente está no sofrimento, Flávio, no desespero, na depressão, você pensa assim, isso passa. Ou seja, nada é eterno, só Deus. Então, ninguém fica lá no fundo do poço. e quando alguém chega no consultório e me fala assim, doutor, estou no fundo do poço. Falei, que bom. Como que bom, doutor? Agora você só pode subir. Não tem mais para onde descer. É ou não é? Verdade. Agora você só pode subir. Já está no fundo do poço, então já não vou mais se preocupar com você. Vou me preocupar em te ajudar a subir. Já chegou no fundo do poço. A pessoa esquece que no fundo do poço está o final. Que agora tem a história do burrinho, não sei se você sabe a história do burrinho, que estava velhinho e o cara quis matar o burrinho, mas não tinha coragem, então jogou ele no poço. E foi jogar a terra para aterrar o poço e aterrar o cavalo. E quando cai a terra em cima do cavalo, o que ele fazia? Fazia assim e a terra ia puxar um para os pés dele. E ele ia pisando. Ele ia pisando, subindo, subindo, depois ficou na altura, ele pô, voou e foi embora. Isso chama-se resiliência. Quando eu estou no fundo do poço, tem que pensar assim, agora não tem mais para onde ir, agora eu só posso subir. Então, o que eu vou pegar da minha experiência de vida para me ajudar? Se eu sair sozinho, eu vou. Se eu sair sozinho, eu procuro ajuda. Um amigo, um pai, um sacerdote, um pastor, eu vou procurar alguém que me ajude, que saiba aquilo que eu não sei. Porque se eu estou desesperado, é que aquilo eu não sei como lidar com aquilo. Só isso. Mas alguém já lidou com aquilo, já tem a expertise. Então, a gente tem que procurar a pessoa competente para nos ajudar. Quando você está doente, você vai no açougue, comprar a cama ou vai no médico? Você tem que procurar a pessoa certa. Então, é muito importante que ela fale assim, quando a gente está embaixo, tem que lembrar, a vida é uma onda, altos e baixos. Se eu estou no baixo, depois vai subir. Assim como quando nós estamos em um momento de alegria, de um polícia, saber que daqui a pouco, isso também não é eterno. Exatamente, lembrar. Pode acontecer algo que me derrube. Só que se eu estou na firmeza, vai me derrubar menos. Eu já espero. Quando você espera cair, você já se prepara. Quando você não espera, você cai de qualquer maneira. Perfeito. Então, até para a diversidade, quando você sabe que aquele estado de prazer, felicidade, não é eterno, que vai ter um momento de dificuldade, que a vida é uma onda, não é plana, você se prepara. E aí você sai mais rápido daquela coisa, porque você já tem argumentos, já tem coisas, já estudou antes o que fazer, quando vem a coisa, já sei o caminho. Então, você encurta o sofrimento e aumenta o prazer. É mais ou menos o que acontece na trilha, doutor Nogueira. Quando o povo começa a descer, e a galera se fala, puxa vida, até que enfim uma descida. e eu falo, galera, olha só, maravilhoso. Vamos aproveitar a descida, mas não se esqueçam que quando a gente está descendo, significa que vem uma subida pela frente. Bota bem você, Flávio. Primeiro que o pessoal curte um pouquinho a descida. Quando é quase no final, o que você fala? Olha, agora tem uma subidinha. Para ser sagrada. ou então quando está subindo fala assim, rapaziada, vocês precisam ver a vista lá de cima, que beleza que é. É a mínima subida. Exatamente. A mínima subida. Ou seja, quando você avisa que tem a subida na descida, o cara se organiza. E quando você, na subida, diz que lá em cima tem um visual bacana, o sujeito se motiva. que você falou uma coisa positiva que gerou nele uma sensação positiva. Por quê? Ele já deve se lembrar de algum lugar que foi bonito lá de cima. Ele já viu. Porque se nunca viu também não adianta não. Agora, quem já teve um lugar bonito, mesmo que seja de carro, vai a teresópolis, Deus, quando já sabe que no alto há beleza, ele já, emoção, e essa emoção faz ele ter mais força para caminhar. Às vezes estava cansado e dá outro up. Sim. É por aí mesmo. Minha amiga Nicole Oliveira, boa tarde para você, bem-vinda. Um abraço, Nicole. Ela diz aqui, boa tarde, Flávio. Quanto tempo. Olha, Nicole, eu estou aqui toda tarde, você que deu a subida aí, mas bem-vinda, cara. Um abraço grande, bom ver você por aqui, saúde. Estou vendo a foto de você com a criancinha aí, deve ser aquela netinha ou netinho, se não me engano, que você falava que estava aguardando ansiosamente, né? Muito legal. Um abraço para você, seja muito bem-vinda. Uma outra coisa que tem chamado minha atenção, doutor Nogueira, que eu gosto sempre de refletir nesse personagem, hoje o time da moda é o Fluminense. Não porque está na final da Copa Libertadores. Não porque você é Fluminense. E não porque eu sou torcedor do Fluminense. Mas me chama a atenção a forma como o treinador Fernando Diniz trabalha os seus comandados. Nós vimos agora há pouco o Flamengo em crise com o time de craques e todo mundo chegou à conclusão de que o treinador era um cara que não tinha habilidade para lidar com aqueles personagens. E aí... Olha quando teve o Jesus aqui. O que ele fez pelo Flamengo? Voltou lá em cima, chegou a vice-campeão. Pois é, cara. Por quê? Porque sabe como andar. Tem liderança. Então, e o que me chama a atenção nesse personagem chamado Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense, é que ele consegue fazer com que o jogador entenda o que ele quer e inclusive consegue fazer o atleta do time dele desempenhar outras funções que até então o sujeito não desempenhava, não é da posição dele. No último jogo da quarta-feira, impressionante, ele botou na lateral-direita um cara que não quer a lateral-direita. E o negócio funcionou, o gol saiu, né? Como é que é isso, Dona Guerra? Eu não vejo futebol... Dizem que o Fernando Diniz é psicólogo e tal. Eu não vejo futebol, não conheço o Fernando Diniz. Sim. Conheci o Jesus porque era português. Mas olha só o que acontece. Numa fábrica, quando você coloca todos os funcionários para trabalharem em todas as funções, quando um falta, o outro substitui. Numa fábrica em que todos só jogam em uma posição, só fazem o trabalho e quando um falta, a fábrica para. Não há o que... Não há o substituto. Eu estou analisando o que você está me falando. Sim, sim. Da forma que ele trabalha é. Eu vou fazer que uma pessoa jogue em todas as funções porque o que acontece com outros times? Um cara tem lesão, o cara não é daquela posição, bota lá e não faz nada. Então, quando ele treina, que ele deve treinar nos ensaios, entrar nos treinos, trabalhar em posições para funcionar, quando o bota funciona. Porque a pessoa já treinou antes. Mas aquele cara, eu só solar o treino esquerdo, eu só solar o treino, bota do outro lado, o cara não joga nada. Mas isso deve ser a estratégia dele, explicar isso para os jogadores que tem que jogar em todas as posições. Mas o que chama a minha atenção é o poder de convencimento. É claro. Porque nós estamos falando aqui de uns caras que ganham aí 600 mil por mês, 500 mil por mês, o sujeito que, se ele jogar ou não, o dinheiro cai na conta. Não, não cai não. Se não jogar... São contratos do mundo? Se não jogar... Não, mas se não jogar, tem lá uma causa contratual que se não jogar, o cara perde a coisa. Ele tem que jogar. porque eles não iam fazer o contato de milhões... E eu fico impressionado com esse poder de convencimento de fazer aquele sujeito ser proativo àquele propósito que, no fundo, é dele, treinador, não é meu jogador. Meu negócio é jogar aqui na frente ou ali atrás, etc. Não, não. Impressionante isso. O jogador também quer ganhar. Sim. Todo time quer ganhar. Então, quando ele motiva esses jogadores que, se eles fizerem isso, vão ganhar mais do que os outros, ele ganha. Chega na semifinal. Entendeu? Porque ele motivou, teve uma capacidade de motivação que os outros não tiveram ou não sabem motivar. Tem técnico que ele... Ele é prático. Não lembra daquele que usava a prancheta? João Santana. Não. Era assim, ó. Era um técnico mental. Tem que jogar assim pra fazer. Ele não ia pra alma do jogador. Ele não ia saber convencer. Ele não ia saber a necessidade. Um bom treinador pergunta, tá tudo bem na família? Ah, tudo menos as contas. O que é o caso dele? Pergunta, cara. Vai perguntar e vai ajudá-lo. Pra quê? Pra ele render no campo. Ele tem que estar bem em casa. Um bom treinador pergunta. O mal só quer saber ali na hora. É, por exemplo, nós temos um... É a diferenciação, né? Um jogador colombiano no Fluminense que dias atrás perdeu a avó num jogo... nas vésperas de um jogo importante. Ele liberou o cara. Não, vai lá. Claro, porque se vai jogar, ele vai jogar mal, o time vai perder e vão botar a culpa nele. Quando ele, cara, não tem condições. Perdeu a avó. Ele tem que ir lá mesmo pra curtir o luto. Então ele vai vir com muito mais tesão de ganhar, de jogar pra agradecer esse treinador. Esse treinador é um psicólogo. É, ele tem a formação de psicologia. É esperto. Esse menino é esperto. É, e chama... Tanto é que chegou à seleção brasileira. Hoje ele é o técnico da... Acumula a função de técnico da seleção. É, não, mas o... E do Fluminense o Tite saiu. Agora sumiu lá o Fernando Diniz. E essa questão do... Esse espírito de colaboração do atleta que por vezes a gente percebe que o jogador não quer muito colaborar. Mas ele, por exemplo, pega um cara igual o Paulo Henrique Ganso que é um sujeito cerebral, é um jogador de frente, um meia, camisa 10 e bota por vezes o cara pra jogar lá na zaga, lá atrás. E ele vai sem reclamar e a gente sabe, o Ganso está no Fluminense há cinco anos e eu já vi ele, inclusive, derrubar treinador. Não vou fazer isso e acabou e tal e o clube manda o treinador embora e o atleta fica. Já com esse técnico ele desempenha qualquer função que o cara... E chama a minha atenção esse espírito de liderança e ao mesmo tempo a forma como ele consegue fazer com que aquele comandado atenda. Ele amou o Ganso e falou assim, eu estou alucinando, tá? Ele chamou o Ganso e falou assim, o Ganso vem cá, por que você brigou com aquele treinador? Por que aquele de você que você não queria dar? Anotava, anotou. Ele deve ter feito um histórico dele pra ver aonde cometer o mesmo erro. Sim. Por onde ele ia pegar, aonde ele podia explorar ele e estudar a equipe. Ó, Ganso, hoje tem lá fulano na frente que está melhor, você fica aqui atrás que eu confio em você que você vai segurar a onda aqui atrás. Acabou. O treinador está confiando nele. Faz muito sentido isso. E eu acho que, inclusive, quando o resultado vem, a vitória vem, o time realmente joga melhor, o cara fica convencido disso. Pode ser que uma primeira vez ele até não concordou muito. Depois convenceu. E aí quando ele percebeu que o resultado vem, ele falou, pô, não é que o cara tem razão. Não é que eu. Não é isso? Não é que eu. empenhar bem aqui. Isso, também. Eu sou melhor lá, mas aqui eu não passei vergonha. Ou seja, na emergência eu posso ficar aqui. Só pode ser isso, porque a equipe tem que ter liderança e compreender as dificuldades do outro. E essa questão da... Dizem que o espírito de liderança anda meio escasso hoje em dia. Outro dia eu até estava vendo uma reportagem, esqueci de quem foi, de algum cronista, jornalística, jornalista, e ele dizia, ele falava da falta de lideranças. Eu entendo que talvez não faltam lideranças, eu entendo que faltam pessoas com talento para liderar, que é mais ou menos isso que a gente está conversando aqui, de entender aqui as necessidades, de saber como lidar com as pessoas e suas individualidades. Falta o líder procurar ser líder. Não se dá o nome de líder. Não é chegar e mandar, né? Não é chegar e mandar. Se o homem mandou, o cara, ele está pensando o que é. Mas se o governo fez necessidade de cada um, atende necessidade quando ele pede, o cara faz, porque atende a necessidade. Isso é extremamente interessante. Falta de tempo, Flávio, cuidando do marido doente e a minha netinha Isabela, que já está com três aninhos, a minha princesa Rônico, olha que bacana, hein? Dá um beijinho na Isabela aí e um abraço aí no seu marido. Obrigado e bem-vinda sempre aqui ao programa Flávio Azevedo. Bom, minha gente, caminhando aqui já para o final do nosso programa, deixa eu lembrar aqui de alguns parceiros importantes que nós temos aqui no programa Flávio Azevedo. deixa eu lembrar para você aqui, você que está aí nos acompanhando, nos prestigiando, ligado em nossa programação, deixa eu lembrar aqui para você da clínica Viver Média, em frente ao Hospital da Cibarga de Rio Bonito, Rua João Carmo, em frente ao Hospital da Cibarga, 2734063 no telefone, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e fisioterapia lá para você dar uma ligadinha lá no 27340613. Deixa eu lembrar aqui para você da Drogarias Viva Mais lá na Rua Getúlio Vargas no centro de Rio Bonito, antiga farmácia Dois Irmãos, comandada lá pelo meu amigo Laerte, em frente à Secretaria de Saúde no centro de Rio Bonito, você que está pensando em construir, reformar, dar aquele tapa na sua casa lá porque quer passar o Natal com aquela tinta nova, com alguma parada nova lá, um cômodo novo, sei lá, geralmente no final do ano o cara quer dar uma repaginada, decora Brasil, Rua Doutor Matos, número 482 no centro de Rio Bonito, 2734-4352, é o telefone, não deixe de passar por lá, faça seu orçamento, a galera lá cobre o orçamento que você apresentar na sua possibilidade. Deixa eu lembrar aqui da Viva Assistencial, onde é a loja da Dona Dilma Lima, onde era a loja da Dona Dilma Lima, um abraço aí para o meu amigo Dalma, que é o filho dela, agora a Viva Assistencial está lá no número 74 da rua 15 de novembro e quem é associado do Viva Assistencial tem descontos muito especiais nos serviços lá da clínica Viver Média e tem um fator interessante que acontece com alguns, alguns não, com a maioria dos associados do Viva Assistencial. Viva Assistencial é um plano funeral, minha gente. E aí, doutor Nogueira, acho que isso merece uma reflexão. Eu percebo que boa parte dos associados ficam concentrados na desgraça do caixão que ele vai ter caso amanhã ou depois ou daqui 20 anos ele parta dessa para pior. Para pior. Desculpa se não vai partir para melhor, não quero sair daqui não. A gente tem luta, tem problema, mas eu quero ficar vivo e quero ir embora. Ah, não, vai lá e melhor. Melhor nada, melhor ficar aqui. E eu fico... Eu não sei, não fui, não. É, cara, né? E não vou ter oportunidade de voltar aqui para apontar, então não quero ir lá conhecer, não. E me chama a atenção que às vezes eu chego para conhecidos que são... Quanto tempo isso é associado ao Viva Assistencial? Cinco anos, oito anos. Você sabia que você tem desconto em farmácias, em mercado e assim? Não, não sei, não. O cara só está focado ali na questão do funeral. Minha gente, procura saber aí, cara. O Viva Assistencial te dá uma série de vantagens nas parcerias que tem com o mercado, com lojas, com farmácias, descontos. Mas o cara está focado só ali. A gente tem esse hábito de ficar pensando. Inclusive a direção lá, o Alexandre, o Mauro, a galera lá que comanda a Viva Assistencial, fala, na verdade, isso aqui é um plano funeral, mas a gente não quer perder ninguém. Lógico, perder alguém significa perder o cliente. Eles querem todos vivos e com saúde. Para continuar pagando o plano, entendo perfeitamente. Então, galera, você que é associado ao Viva Assistencial, procure saber as vantagens que você tem de ser associado ali. Dá uma olhada na agenda positiva do negócio, não é? Olha só, apropiada. embora seja um plano funeral, tem uma série de vantagens para você curtir quando você está vivo, cara. Presta atenção nisso. Bom, vamos lá. Tem aqui um outro empreendimento aqui, Amanhecer da Terra Pousada. Conhece, o Tom Nogueira? Conheço. Vale a pena? Vale. Você que quer conhecê-la no Amanhecer da Terra, hospedagem, Day Use, é um espaço belíssimo, 97172 9068 é o telefone da Lohane, que você vai falar com ela para marcar sua visita, hospedagem, fazer reservas, buscar informações. Tem a rede social do Amanhecer da Terra que vale a pena conhecer. Tem fotos, tem dicas, tem uma série de coisas bacanas lá no Amanhecer da Terra Pousada. Deixa eu lembrar aqui para você do Hortifruti Ferreira lá na Serra do Sander, meu amigo Leandro, grande camarada, agora está com o seu... Flávio Leandro, saiu lá do Terê? Saiu, gente. Saiu e está construindo o seu próprio negócio, escolheu a minha Serra do Sander para instalar o seu Hortifruti, está uma maravilha. Nós, serranos, estamos adorando. Primeiro, ficamos orgulhosos pelo Leandro ter escolhido o nosso bairro e segundo, porque ganhamos um Hortifruti, nota 10, com aquele padrão de qualidade, bom preço, e um atendimento do Leandro, que é sensacional. Inclusive, tem aí o negócio de um vale-compra de 150 reais, que vai ser sorteado e tal. Leandro sempre com as estratégias dele, além de ser um amigo querido e um parceiro nosso aqui do programa. Não deixem de visitar o Hortifruti Ferreira lá na Serra do Sander, na rua José Miranda da Mota, pertinho ali da oficina do meu amigo Davi Lanterneiro. Deixa eu lembrar que para você da Imperial Odontologia, minha amiga Antônia Elael, comanda lá junto com seu esposo Flávio, e além dos serviços de odontologia, tem agora o plano odontológico da clínica. você não precisa contratar ampla, não sei o que, N, etc e tal, que ajuda você a ter algum serviço que você contrata e o cara liga perguntando se você... Não, não, é o plano da clínica, você organiza, você trata diretamente lá na clínica em quatro estágios, em quatro níveis, é o plano bronze, o plano prata, o plano ouro e o plano VIP. Faz contato lá com a Imperial Odontologia no centro de Rio Bonito, na Praça Fonseca Portela, ali na rua Monsenhor Antônio de Sousa Gens, é a rua da prefeitura e tem um conjunto de dentistas bacanas lá para você conhecer, todas as especialidades são atendidas lá na clínica e ainda tem o trabalho de harmonização facial com botox, de PDOS, que bosta que a Antônia faz, então não deixe de fazer contato lá com o 995622113, que é o telefone WhatsApp para você buscar, tirar dúvidas e etc e tal lá na Imperial Odontologia. Entre outros parceiros que nós temos aqui como a AB Barbearia, Fabinho Lava Jato, Rocha Numismática, Elohim Contábil, tem a Connect Internet, tem aqui uma outra, um outro parceiro importante aqui nosso que é o Flor do Amanhecer Medicina Integral. Conhece o Toninho? Está bem. espaço excelente para você conhecer, se você for conhecer o Flor do Amanhecer Medicina Integral, vai conhecer o Amanhecer da Terra. E se você for conhecer o Amanhecer da Terra, vai chegar no Flor do Amanhecer Medicina Integral e o doutor Nogueira, que é nosso parceiro e nosso amigo aqui que comanda esses espaços. E ficam essas dicas aqui de parceiros do nosso programa para você que está ligado no programa Flávio Azevedo, um beijo grande no coração dos amigos que são parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo. Eu fico muito honrado sempre em ter o doutor Nogueira como meu parceiro. Eu vou contar para vocês o segredo aqui de como é que começou esse casamento. O doutor Nogueira era meu parceiro no jornal Tempo. Ele era colunista mensalmente, assim como ele vem todo mês, vem aqui no nosso programa bater esse papo conosco, mensalmente ele tinha uma coluna no jornal O Tempo e embaixo da sua coluna vinha a publicidade do amanhecer. E teve um dia lá que apertou as finanças, o orçamento, ele mandou uma mensagem para mim dizendo Flávio, vamos dar uma suspendida aqui na publicidade, porque deu uma apertada aqui, etc. e tal, e perfeitamente a gente entende isso. E passou aí umas duas semanas, o jornal tinha tiragem mensal, ele circulava mensalmente, e um belo dia, não sei onde que eu estava, eu estava no lugar, eu não podia atender o telefone e estou vendo o doutor Nogueira me ligando, me ligando, me ligando, me ligando. Até que Moisés Dário, Moisés contador, me ligou, Flávio Tonogueira está atrás de você, Flávio, não sei o que, o que houve? Rapaz, ele chegou aqui no escritório, viu o jornal aqui em cima do balcão e viu a propaganda dele, e ele falou, eu falei para Flávio não botar mais a propaganda, rapaz, o que aconteceu? Ele botou a propaganda, e eu atendi o doutor Nogueira, consegui falar com ele. E o doutor Nogueira estava bravo do lado de lá, rapaz, eu falei com você, rapaz, eu, doutor Nogueira, eu não estou te cobrando nada, você. relaxa, fica tranquilo, está tudo certo, mas fica tranquilo, quando o senhor voltar a fazer a publicidade, está tudo certo, essa é a minha conta, vamos embora. Meu pai falou assim, meu filho, tratou, cumpre. E aí, depois passou alguns meses, ele me chamou lá no amanhecer, e falou assim, Flávio, eu cortei todas as publicidades, comodei aqui algumas questões, etc, mas você, eu não consigo me livrar de você, o que você fez comigo, eu nunca mais esqueci disso, o que você fez comigo foi um negócio muito, muito, muito ruim. É o que eu chamo Flávio, gratidão, quer dizer, eu sei que... Eu ainda falei, o senhor está suspendendo a publicidade, mas as colunas, por favor, mantenha, está tudo certo. Então, é um parceiro de longa data, eu tenho um prazer grande tê-lo como meu amigo, e parceiro aqui do nosso programa, e fico muito feliz na condição, e agora, saindo jornalista de cena, e entrando a pessoa que também milita no turismo da nossa cidade, fico muito feliz, Dona Gueira, com o amanhecer da terra, migrando também para esse campo do turismo rural, do turismo de aventura, Rio Bonito tem um potencial enorme, lembra da nossa primeira reunião lá, lá atrás, três anos atrás, quando começamos a associação turística, estivemos lá na horta, visitando, falando das possibilidades, e aos poucos nós vamos conseguindo contaminar e contagiar pessoas com essas possibilidades, e toda vez que alguém surge com um produto novo, sábado passado participamos do Café da Preta, lá em Braçanã, minha amiga Eunice lá, com sua família, sua filha, promovendo esse Café da Manhã lá também, e outros empreendimentos que vão surgindo, nesse tempo surgiu o Ronielle, surgiram tantos outros, e doutor Nogueira é mais um nesse espaço, eu fico extremamente feliz como alguém que milita no turismo da nossa cidade, porque gente, turismo quem faz não é a prefeitura, quem faz o turismo é o investidor, é o empreendedor, ele tem que acreditar que aquele produto vai vingar, que aquilo vai dar certo, e a gente tem visto um monte de gente acreditando, e prefeitura não tem nada a ver com isso gente, prefeitura precisa manter a estrada bacana, colocar a iluminação pública legal, cuidar da sinalização, e quem faz investimento na hospedagem, no restaurante, em tudo que você imagina, é o empreendedor, é o cara que é dono da propriedade, da terra, daquele espaço, é assim que funciona, e muito feliz de vê-lo iniciando lá o amanhecer da terra, e sabendo que as coisas estão fluindo, que as pessoas estão indo. Isso, e vamos marcar para mês que vem, para os ouvintes, 3 de novembro aqui. 3 de novembro, 3 de novembro, o senhor vai estar conosco aqui, dia 3 de novembro, para não acontecer de eu esquecer, porque às vezes acontece isso, né? Primeiro, é sempre primeira sexta-feira do mês. Ah, primeira sexta-feira do mês. Que é o dia que eu estou lá de manhã na igreja, então já mato dois coelhos contigo só. Sim. Para lá de manhã, passa aqui a tarde. Beleza. Porque eles compram isso, é o marco outras davis. E já tenho combinado, estou falando, só que a gente tem que olhar, dia 3 eu já tenho aqui, Bonifácio, porque a gente vai lançar, a você doutor Nogueira, que o senhor venha, porque é o lançamento do Saúde do Homem, do novembro azul. Ah, do novembro azul. A gente pode fazer uma coisa em conjunto, que ele vem falar como coordenador da Saúde do Homem, só pode vir participar, é médico. Porque na outra semana eu estou no congresso, que eu falei, 11 de novembro, na UERJ, depois na outra semana eu estou dando aula em Belo Horizonte. Então fazemos juntos, não tem problema não. Vamos lançar aqui a Saúde, o novembro azul, e aí Bonifácio vem para falar do novembro azul, da coordenação de saúde do homem, e teremos um médico aqui para poder falar conosco sobre essa questão do homem e os cuidados que a maioria deles não tem com a Saúde. Minha gente, é isso, foi um prazer grande ter você aqui conosco. Doutor Nogueira, palavras finais, muito obrigado por essa parceria, por esse carinho sempre conosco, por essa tarde, essa aula que o senhor nos dá aqui sempre. Boa tarde, e um final de semana maravilhoso, com Deus no coração, nunca esqueçam dele, porque nós somos seres infinitos dele, então não podemos esquecer dele. E até 3 de novembro, se Deus quiser. Até 3 de novembro, minha gente, minha amiga Nicole diz aqui, quase morri do coração do jogo do Fluminense com o Internacional. Imagine quando for com o Boca Júnior, vou enfatar. Doutor Nogueira vai deixar uma receita, o jogo do Fluminense com o Boca Júnior é dia 4 de novembro, Doutor Nogueira vem no dia 3, ele vai deixar aqui uma receita de camomila aqui, para os tricolores. E a Roberta Félix diz aqui, adoro o Doutor Nogueira, um ser humano com muitas habilidades e sábio, né? Obrigado, Roberta. Bem, gente, é isso, um abraço para você que está sempre nos acompanhando, um bom fim de semana, que o Papai do Céu abençoe, Henrique abundantemente, cada amigo aí que está sempre nos prestigiando, ligado na nossa programação, deixa eu ver aqui se ninguém mandou aí uma, às vezes a galera mandou uma mensagem, meu amigo Cadinho e tantos outros, né? Eu estou olhando aqui, não tinha chegado nada não. Um abraço aí, um bom fim de semana para o meu amigo Cadinho que está sempre nos acompanhando. Gente, um beijo no coração, até segunda com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu? Sucesso a todos aí e obrigado galera, vamos em frente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Buminense apresentou o programa Flávio Azevedo. De qualquer maneira o senhor vai estar lá. Volta o almoço e eu estou lá. É bom porque... Se a gente apresentar algumas pessoas que querem conhecer o senhor inclusive, já também. Essa mesmo. Quarta. Quarta maior. Ah, sim, sim, sim. Vai, vai. Flávio Azevedo e Tanguá. Duas lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio, Enel, governo do estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da lei... Se ligue na sub-oferta que a Conect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até mil mega de velocidade a partir de 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até mil mega de velocidade. A partir de...